WhatsApp ganha suporte à biometria no iOS. Produto da Google rodando fúcsia. Aplicativos de câmera roubavam fotos no Android. Novo mapa da Via Láctea. E esses são os destaques do Caron Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? A verificação biométrica finalmente chegou às mãos dos usuários do WhatsApp no iPhone. Em uma nova atualização, o aplicativo ganhou a integração com o Touch ID e o Face ID, permitindo que a verificação de impressões digitais ou reconhecimento facial, de acordo com a versão do smartphone, seja exigida na hora do acesso às mensagens e conteúdo trocado com os contatos. O recurso vem desativado por padrão e pode ser ativado por meio da tela de configurações na opção privacidade. Ele substitui o tradicional sistema de pin numérico que é usado pelo WhatsApp em todas as suas versões. Como no caso do desbloqueio do smartphone em si, nenhuma imagem ou dado biométrico é compartilhado com a rede, com todo o processo de autorização acontecendo offline e dentro do próprio dispositivo. Por enquanto, o recurso permanece como exclusividade do iOS. Resultados de benchmark para um dispositivo chamado Ramos apareceram mais uma vez no Geekbench. Ele já havia aparecido em meados de outubro em outro teste, mas dessa vez foram dois os resultados. Um utilizando o mesmo Intel Core M3 de outubro, e outro que usava um chipset mais poderoso da Intel, um Core 7 de 4,2 GHz. Ambos rodando o Android 9 Pie. E fica aí a pergunta, por que a Google está fazendo testes de equipamentos que usam hardware de laptops, mas rodam um sistema operacional mobile, se ambos os tablets Pixel Slate e o Pixel Book da empresa já utilizam o Chrome OS, hein? Existe uma explicação simples para isso. O Ramos pode ser o codinome do primeiro equipamento da Google desenvolvido para usar o Fuxia. Já há algum tempo, a gente tem ouvido rumores sobre um novo sistema operacional da Google, que seria uma mistura de Chrome OS com Android, o que permitiria a criação de um híbrido entre notebook e tablet, e que cuja área de trabalho pode ter a proporção escalonada para caber sem nenhuma perda na tela de um smartphone, além de tornar qualquer dispositivo que utilize esse sistema compatível com qualquer aplicativo desenvolvido por Android. Esses rumores ainda indicam que o Fuxia, em poucos anos, vai substituir completamente o Android em todos os smartphones que utilizam. Mas tudo isso são apenas divagações e não existe nenhuma confirmação por parte da Google sobre o que é exatamente o Ramos. Ou para quando poderemos esperar o primeiro aparelho com o Fuxia. Um novo site criado por pesquisadores da Great Fire, uma organização que monitora a internet chinesa para saber o que o governo está censurando, mostra aquilo que a Apple tenta esconder do público. A forma como a empresa tem ajudado o governo chinês a censurar o acesso à informação da população. Conhecido como AppleCensorChip.com, o site mostra quais aplicativos não são acessíveis na Apple Store chinesa, indicando aqueles que foram removidos pela empresa a pedido de Pequim. Entre os apps censurados, é possível encontrar diversos sobre notícias, informações sobre direitos humanos e liberdade religiosa, além de apps cujo objetivo é melhorar a segurança da navegação e a privacidade dos usuários. O fato da Apple cooperar com o governo chinês não é nenhuma novidade. Em 2017, a empresa admitiu para os senadores dos Estados Unidos que havia removido da App Store chinesa mais de 600 VPNs, aplicativos que impediam que a navegação dos usuários fosse espionada pelo governo e o acesso a sites bloqueados no país. Mesmo assim, a empresa nunca revelou quais eram esses aplicativos e nem se chegou a deletar outros programas a pedido do governo chinês. 29 aplicativos maliciosos foram removidos neste final de semana da Google Play Store depois da descoberta de se tratarem de aplicações capazes de roubar fotos e exibir anúncios indevidamente. Juntos, os softwares voltados para fotografia, edição de imagem e aplicação de filtros já tinham sido baixados mais de 4,3 milhões de vezes, de acordo com as informações da própria loja online. As atividades maliciosas foram identificadas pela empresa de segurança Trend Micro, que informou que os aplicativos eram capazes de exibir anúncios no smartphone e roubar imagens produzidas por meio deles. Ao contrário do que acontece na maioria dos AdWords do Android, as aplicações não se limitavam a substituir anúncios legítimos por versões próprias. Alguns dos aplicativos ainda informavam que a utilização de uma infraestrutura externa servia para embelezar as imagens, mas, na verdade, roubava as fotos e as enviava para os servidores remotos, o que levava à concordância por parte do usuário, enquanto outros faziam isso sem qualquer tipo de sinalização. No site do Canaltech você encontra algumas dicas de como se prevenir e evitar esse tipo de aplicativo malicioso. Compilando dados obtidos em quatro anos de observações pelo Observatório Pan-STARRS, que fica no Havaí, em parceria com o Space Telescope Science Institute, pesquisadores da Universidade do Havaí liberaram uma imagem da Via Láctea que mostra 800 milhões de estrelas, além de galáxias e asteroides próximos da nossa vizinhança. A Via Láctea é a grande tripa avermelhada que corta o centro da imagem na vertical, e em sua vizinhança cósmica podemos ver mais de 800 milhões de estrelas e objetos interestelares que são visíveis a partir do ponto de vista do observatório. De acordo com cientistas da Universidade, essa é a maior divulgação de dados astronômicos em uma só imagem já feita, com observadores de todo o mundo tendo a chance de estudar cada um dos objetos que aparecem nela. A compilação de dados envolve 1,6 bilhão de petabytes, que foram registrados desde 2010 pelo observatório. Essa enorme coleção de informações equivale a 30 mil vezes todo o conteúdo de textos da Wikipedia, para se ter uma ideia da dimensão dos dados analisados. Ainda assim, a imagem mostra apenas um pedaço da Via Láctea e dos seus arredores. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Explosão de meteoritos causa espanto em Cuba. Black Shark Xiaomi confirma a segunda geração do seu smartphone gamer. Mal uso de certificado gera atrito entre Facebook, Google e Apple. Por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! Tchau! 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 Tchau.